E elas voltaram. Sim, elas voltaram. Hoje eu tô falando das contrações de Braxton Hits. Eu comecei a sentir com umas 26 semanas. Foi, se eu não me engano. Com 26 eu comecei a sentir as contrações de Braxton Hits. As falsas contrações, contrações de treinamento, né? Que falam. Aí eu fiquei umas duas semanas sentindo. E é muito louco. Porque assim, você não sente dor. Você sente um incômodo. A barriga enrijece assim, que fica parecendo uma pedra. E aí fica assim aquela coisa muito estranha. Vou ver se eu tenho um vídeo. Vou deixar aqui pra vocês verem de quando eu comecei a sentir a primeira vez. A barriga fica assim em cima, uma pedrona. Dura, dura, dura. Aí eu achei aquilo super estranho, né? Não sabia exatamente que se eram as contrações de Braxton Hits. Já sabia da existência. Aí fui pesquisar e falei, não, é elas mesmas. Ai, chegou a vez delas. Aí, ficou umas duas semanas sentindo. Coisas de 20 minutos, né? Do nada elas apareciam. Aí, se eu tivesse em um lugar que eu pudesse sentar ou deitar, seria mais confortável pra passar elas. Porque fica uns 20 minutos assim. A barriga parece que congela. Vira uma pedrona assim, dura. Você sente um desconforto, mas não sente dor. Aí, pronto. Passou-se duas semanas, né? Falei, ah, me livrei, né? Porque é muito estranho. É tipo, ai, não sei explicar. Parece que um músculo, a musculatura do abdômen deu uma cãibra ali. Sabe quando a panturrilha entra? Ai, não tem como explicar. Não sei. Tipo uma cãibra na panturrilha, bem... Sabe, você tem uma cãibra na panturrilha que enrijece assim? Que fica... Só que na panturrilha dói muito, né? Mas na barriga, não. Não dói, mas fica um desconforto. Você tem que ficar bem acomodada, né? Pra poder passar ali aqueles 20 minutos. Tem gente que fica 20 minutos, tem gente que fica 10 minutos. Aí, passou-se duas semanas e eu pensei que... Suave, né? Passou. E aí, sumiu. Aí, agora, com 32 semanas... Voltou. Gente, ontem eu fui em Coimbra, mas meu marido acompanha ele em uma prova. Por que que eu fui, ô meu Deus? Por que que eu fui? Eu só fui pra sair de casa. A que ponto eu cheguei? E aí... Eu fui com ele, né? Fiquei muito tempo sentada no carro. E aí, meus pés incharam muito e tal. Cheguei em casa mal, 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 mal. Me arrependi de ter ido. Não devia ter ido. Levei travesseiro pra lombar e tudo. Mas não devia ter ido. Eu sei que eu cheguei em casa com os pés deste tamanhão. Parecendo dois pães caseiros. Enormes. E aí... Começou. Mas tava diferente, viu? Essas contrações de treinamento de Braxton Hits, tava muito diferente dessa vez. Eu comecei a sentir uma pressão, assim, no meio da barriga. Assim, ó. E aí, começou a enrijecer tudo, assim. Gente, coisa de louco. A barriga ficou tão empedrada aqui na frente, assim, que eu tava sentindo uma dor no estômago terrível. Falei, gente... Essa é a Braxton Hits 2.0 agora, né? Fiquei com medo. Falei, vou tomar um banho quente. Quente, quentinho. Pra relaxar a musculatura do abdômen. Pode ser que eu fiquei muito tempo sentada, enfim. Pode ser não, foi isso. E aí, tomei um banho quente. Mas eu continuei sentindo. Gente, foi mais de meia hora sentindo. Eu até cogitei no hospital. Depois falei assim, não, não vou não. Vou tentar... Né? Ver se passa. Porque eu já sei que é as contrações de Braxton Hits que tá voltando. E aí, tomei um banho quente. Fiz movimentos de quadril pra poder relaxar, né? Fiquei em pé e andava, relaxava. E aí, eu falei, meu Deus do céu. Não aguento parar aí, não, gente. Não aguento parar aí, não. As contrações ontem foi de treinamento mesmo. Porque eu tava sentindo dor no estômago. Nessa região aqui, ó. Epigástrica, bem... Sabe? No estômago. E a barriga enrijeceu. Ficou aquela pedrona dura assim. E juntou com a dor no estômago. E a contração... E ficou... Fiquei mal. Fiquei muito mal. O que me ajudou foi o banho de água quente e os movimentos de quadril pra relaxar, né? Água quente relaxou. A musculatura, aí eu deitei. Fiz exercício de deitada. Fiquei... Umas meia hora, assim. Mal. Aí depois passou. A barriga relaxou. E... Eu estivei sentindo dor no estômago, né? Mas aí... Eu sei que hoje eu já amanheci pensando. Vou no hospital. Mas aí tá chovendo muito aqui na minha cidade. Aí... Falei assim... Bom... Não sei se eu vou... Mas já passou. Mas, gente... Foi um treinamento mesmo. Nossa. Tô preparada pro parto? Não. Tô preparada pro parto? Não. Ontem foi uma amostra grátis do que eu vou enfrentar. Eu sou um pouco sensível à dor. Tipo assim... A dor em mim, né? Tanto que eu tô sentindo a vacina aqui no braço até hoje. Eu acho que... Tem uma semana e meia que eu tomei a vacina. Eu fiz duas semanas. Tomei dia 4, início do mês. Tô sentindo ainda a dor aqui no braço. Jesus. Seja misericórdia. E aí? Me conta aí. Vocês já conheciam? Já ouvi falar das contrações de Braxton Hits? Você que tá grávida já sentiu? Alguma vez? Não dói, né? Porque é tipo uma pressão. Mas é um cômodo muito ruim. Que vem assim, ó. Da coluna. Enradia pro abdômen todo. E fica ali uns 20, 10, 15 minutos. 30. Ontem foi 30. Imagina quando foi a contração mesmo. Me conta aí. Vamos conversar sobre isso. Pra mim ver se tem mais pessoas que começou a sentir de novo. Ou é a primeira vez que tá sentindo. Tchau. 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 Obrigado.